Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Plane na Alta Mais um vídeo de análise de decks de Commander de Fallout, beleza? Pra você que tá chegando aqui agora, não conhece meu trabalho ainda Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu nome é Thiago Produzo conteúdo aqui sobre Magic the Gathering e outros card games também Tais quais Flash and Blood, One Piece TCG, muito em breve Star Wars Unlimited também E cara, eu faço muita análise, tem muito vídeo de mesão de Commander Tem muito vídeo de dica também e alguns vlogzinhos mostrando eventos aqui no canal Eu tô trazendo aqui uma série de vídeos nesses últimos dias analisando os Commanders aí de Fallout Eu só dei uma pausa ontem no sábado, porque ontem eu trouxe um vídeo falando sobre as próximas coleções, né? Final de semana tá acontecendo Magic com Chicago E nesse Magic com Chicago teve o painel de previews das próximas coleções Que é Outlaws, Modern Horizons 3, a coleção Universes Beyond com Assassin's Creed E Bloom Burrows, são as quatro coleções que eles deram previews E eu fiz um vídeo ontem, então se você não viu, quer saber, quer ficar por dentro do que vem por aí Nas novidades tem isso aqui no canal, saiu ontem, dá um pulinho lá pra ver depois, tá? E se você tá afim só de saber dos Commanders de Fallout, da minha opinião, da minha visão sobre os decks Já saiu vídeo dos dois primeiros decks, né? Do deck de humanos Cadê o mouse? Cadê o mouse? Desse deck de humanos aqui do Cesar E do deck Naya, né? As Crap Survivors do Cachorrinho Dog Meat Já tem análise dos dois decks Agora eu vou fazer análise desse deck da Marmota aqui The Wise Mothman, nada a ver, né? Marmota É porque eu acho esse nome engraçado, né? Mothman Não sei como é que fala isso Dane-se, cara! É um inseto mutante, um bicho feio, esquisito Vou sonhar ter pesadelo com essa bosta hoje à noite, com certeza Lembrando, lembrando que a minha análise tem como objetivo Falar a minha opinião pessoal sobre alguns aspectos de gosto E alguns aspectos técnicos do deck, tá? Como, por exemplo, cara, reprints, cartas novas Qualidade de cartas possivelmente pra se jogarem fora desses decks Sinergia total entre as cartas do próprio deck Então, assim, o meu objetivo com esse vídeo não é fazer você comprar ou não o produto Cara, quem decide se vai comprar o produto ou não é você Seja pelo preço, seja pelo apelo emocional Ou seja pela qualidade do deck que você acha que tem ou não Tô aqui só pra te ajudar a enxergar um pouquinho melhor Ou a ter uma visão diferente, talvez, daquela que você esteja tendo sobre o produto Beleza? Dito isso, vamos pra essa análise que eu achei engraçado, né? Os outros decks, a Liga Magic colocou aqui os dois comandantes possíveis E aqui não colocou os comandantes possíveis O principal é o The Wise Muffman Custo 4-3-3 voar Toda vez que ele entra em campo de batalha ou ataca Cada jogador ganha um Red Counter O que é esse Red Counter? O Red Counter é um tipo de marcador de jogador Que todo o começo da fase principal antes do combate Pra cada Red Counter que aquele jogador possui Ele vai colocar uma carta do topo do Grimora no cemitério E aí pra carta que não seja terreno Ele vai perder um de vida e perder um Red Counter É isso Então basicamente é isso Eu acho que não é perder um de vida e perder um Red Counter Eu acho que ele perde vida pra cada marcador E perde um Red Counter depois Quer ver? Ah não, é Pra cada carta que não seja terreno tombada Dessa forma você perde um de vida e um Red Counter Então tipo um Red Counter, né? Então você perde esse Red Counter Então basicamente é um marcador que ele não tem o intuito de você É... É... Acumular aquilo pra sempre, né? Aquilo vai te dar um... Um... Um bônus ou um ônus dentro do jogo Vai te prejudicar ou te auxiliar Dependendo da estratégia do seu deck Por exemplo, se você quer jogar com o cemitério Às vezes colocar a carta do topo do Grimora no cemitério ajuda Agora, se a sua estratégia não é essa É... Perder vida Perder carta do topo do Grimora Do seu Grimora Às vezes é uma coisa ruim Então vai tudo depender Da mecânica de cada deck É... Mas é uma mecânica interessante Que tem muito a ver aí Obviamente com a... A lore da história do jogo, tá? Do Fallout Vamos passar aí, ó 23... Acredito que aqui esteja certinho, é Porque o primeiro que a gente analisou Ele ainda não estava encaixadinho, bonitinho Agora a gente já pode ter uma noção completa Temos 28 criaturas É um bom número de criaturas A gente começa com o Cathedral Acolyte Custo 2, 1 barra 2 Cada criatura que você controla com o marcador Tem Ward 1 Ele vira... Coloca o marcador mais um, mais um na criatura Alvo que entrou em campo de batalha esse turno Então já viu que... Pela primeira carta a gente já sabe Que vai ter um pouco aí de... Peraí, eu cheguei a ver tudo? Eu não cheguei a ver tudo aqui, né? Foi mal, gente Eu viajei Eu esqueci que tinha uma segunda habilidade Toda vez que uma ou mais não... Cartas de não terreno São miladas Coloca o marcador mais um, mais um Em cada uma de até x criaturas alvo Onde x é o número de cartas Não terreno miladas desse jeito Miladas é o... Triturada, né? O tombar É o botar do topo no cemitério Então, já viu, né? Com essa segunda habilidade E essa primeira criatura A gente já sabe que esse é um deck de marcadores E um deck preto, verde e azul Quando fala de marcadores Ele tem um potencial muito grande De ter habilidade de proliferar Vamos ver se tem isso aqui Proliferar, no caso, é aumentar a quantidade de marcadores Ó, constritora sinuosa Custa dois, dois, três Se um ou mais marcadores seriam colocados em um artefato Ou criatura que você controla Você, em vez disso, coloca aquela quantidade mais um E se você receberia um ou mais marcadores Em vez disso, você recebe aquela quantidade mais um Então, você vê que Aqui a gente vai ter red counter na gente também, né? Porque é cada jogador Mas no nosso esquema No nosso arquétipo Na nossa mecânica A gente quer que coloque carta do topo do Grimora no cemitério Piper Wright Public Reporter Custa dois, um barra, dois Toda vez que ela causa dano de combate a um jogador Você investiga aquela quantidade de vezes Toda vez que você sacrifica uma pista Você coloca o marcador mais um, mais um Na criatura alvo que você controla Beleza, card de vantagem Cresce bicho, legal Vexing Red Ghoul Custa dois, um barra, dois Voar Quando ele causa dano de combate ao jogador Aquele jogador ganha dois red counters Se ele não tiver nenhum red counters Do contrário, prolifera Olha aí, muito bom Casando com a sinergia da coleção Do deck, no caso Feral Ghoul Custa três, dois, dois Ameaçar Toda vez que uma criatura que você controla Morre, você coloca o marcador mais um, mais um nele Quando ele morre Cada oponente ganha O número de marcadores de red Igual ao seu poder Esse cara não tinha em um outro deck Eu tô viajando Eu não vou passar pelas outras listas Que eu não quero, né? Deixar esse vídeo mal Do que ele deveria Mas eu tenho a sensação De que tem esse cara em outros decks Em algum outro deck também, né? Mas enfim Talvez Talvez esteja viajando Talvez ele tenha visto ele em algum Em algum spoiler Provavelmente Provavelmente eu vi esse cara em algum spoiler Mas eu gostei Esse cara parece ser legal Glow in one Custa três, dois, dois Toca mortífero Toda vez que o Glow in one Causa um descombate ao jogador Ele ganha quatro É... É... O jogador, né? O oponente Ganha quatro marcadores de red É... E toda vez que um jogador Mila uma carta que não seja terreno Você ganha um de vida É... Power level bem... Bem ruim Dessa carta Tipo, beleza Dá os marcadores de red counter Legal Mas é um dois, dois Não tem... Não tem evasão Ah, beleza Vou ganhar vida Eu preferi que cada oponente Perdesse vida Do que eu ganhasse vida Mas enfim Fraco Hancock Goalish Mayor Custa três, dois, um Cada outra criatura que você controla Que é um zumbi Ou um mutante Ganha mais x, mais x Onde x é o número de marcadores Do... 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 Hancock E ele tem Undyne Quando ele morre... Para... Undyne? Undyne é aquela habilidade Quando morre e volta... Volta pro campo Com o marcador menos um, menos um Se ele é dois, um Ele morre, né? Tipo... Talvez eu esteja confundindo, tá? Talvez eu esteja confundindo Provavelmente estou confundindo É... Aí isso que fica ruim, né? Colocar esse tipo de carta aqui Porque ela não vem com texto explicativo Da habilidade E eu também não sou obrigado A lembrar de todas as habilidades do Magic Até porque, né? Pelo amor de Deus Não lembro do que eu almocei ontem Imagina lembrar de todas as habilidades do Magic Mas me parece uma carta boa E aí quando eu falo de qualidade De cartas Qualidade de cartas novas É sobre a possibilidade de você utilizar Essas cartas em outros decks também Então por exemplo Pô Tiago, eu tenho um deck de zumbis Gostei desse cara Cada outro zumbi que você controla Ganha mais X, mais X Não existe o número de marcadores nele E não é marcador mais um, mais um É marcador Pode ser marcador de qualquer coisa Então assim Eu particularmente Gostei bastante desse cara Harold and Bobby First Numons Custo 3, 3, 3 vigilância Se alcance Quando ele morre Se ele era uma criatura Devolve pro campo de batalha Ele é uma aura Com encantar floresta Que você controla E a floresta encantada Tem vira Adicionado 3 manas De qualquer cor Você ganha 2 red counters E ele perde todas as outras habilidades Olha Isso me lembra Um certo bicho Que joga Pioneer No Monogreen Devotion Mas enfim É isso Infest in Red Roach Que nojo Essa carta Nossa Mano Nossa Eu odeio barata Sério mano Eu odeio barata Eu tenho um pavor de barata Cara Ai que nojo Eu não quero olhar pra essa carta Sério Eu não quero olhar pra essa arte Meu Deus Custo 3, 2, 2 voar Ela não pode ser Ela não pode bloquear E quando ela causa Não de combate jogador Aquele jogador Ganha aquela quantidade De red counters E toda vez que um oponente Mila Uma non land card E ela tiver no seu cemitério Você pode devolver pra sua mão Legal Isso é legal Boa sinergia com o deck Jason Bright Glowing Prophet Profeta brilhante Brilhoso Custo 3, 2, 3 Quando ele Toda vez que um zumbi Ou um mutante Você controla Morre Se seu poder For diferente Do seu poder base Você compra uma carta Então basicamente Se ele tiver o marcador Mais um, mais um E tal Você compra a carta Paga dois Sacrificam a criatura Paga dois Sacrificam uma criatura Coloca o marcador Mais um, mais um Na criatura alvo Que você controla Ela ganha voar Até o final do turno Legal pra dar evasão Pros outros bichos lá Que a gente quer bater Tipo Glowing One Legal, legal Ruim Uuuu Vocês viram que eu dei Dei spoiler Rampaging Yauwai Custo X e 3 Verde 2, 2 Vigilância Atropelar Ele entra em campo de batalha Com X de marcador De mais um, mais um Quando ele entra em campo de batalha Você destrói qualquer número De artefatos Encantamentos Com total Valor de mana X ou menos Muito bom Muito bom Muito bom Isso inclusive Cara Provavelmente uma cartinha Que pode pintar Em vários decks De custo X Vários decks De Esses decks Pô, esqueci O nome daquele Daquele bicho Que voa lá Esquisito De X Ou tipo Uns Aese Da vida Uns Sabe Uns Simi Big Manas Aí da vida Com custo X E etc De repente Esse cara pode aparecer por lá Rastreador Incansável Isso aqui é um reprint Custo 3 3, 2 Toda vez que o terreno Entre em campo de batalha A gente coloca Cria uma pista E sacrifica uma pista Toda vez que a gente sacrifica uma pista A gente bota o marcador Mais um, mais um nele Bem bom também Bom reprint Raul Troubleshooter Custo 3, 1, 4 Uma vez durante cada um De seus turnos Você pode conjurar uma mágica Entre as cartas do seu cemitério Que foram miladas Bati no mouse Miladas esse turno E aí você vira Cada jogador mila Uma carta Olha Eu vou botar esse cara No meu deck de Fenax Atenção Jogadores e jogadoras De deck de mil Regogizem-se Adoro essa palavra Regogizem-se Se você Joga de Fenax Esse cara aqui Ele é É a cartinha Pra você botar No seu deck Se tem o mil Você pode conjurar Mágicas colocadas No seu cemitério Ele tem um bundão 1 barra 4 Ou seja Com a habilidade do Fenax Ele faz o oponente milar 4 Cara Maravilhoso Adorei Pra esse deck aqui Ele também Me parece ser uma carta Bem sinérgica Tato Farmer Custo 3, 1 barra 4 Lentfall Toda vez que o terreno Entre o campo de batalha Subiu pro seu controle Você pode ganhar Você pode ganhar Dois red counters Vira Faz sentido Esse glow in one Ganhar vida Porque Já que a gente Tá colocando Red counters Em nós mesmos A gente vai tá Perdendo bastante vida Também Então é aquele Aquela faca De dois legumes Tá ligado Então tem que ter Formas de a gente Ganhar vida E aí faz sentido Ter um glow in one Enquanto os outros Coisinhas botam Red counters na gente A gente vai perdendo vida E do glow in one Vai dando Um respiro Vai dando uma moral Vira Coloca um terreno Em um cemitério Que foi milada Esse turno No campo de batalha Sob seu controle Virado Legal também E um barra 4 também Então cartas ali Bastante defensivas Com habilidades E que te protegem Watchful red stag Custo 3, 2, 2 Evolui Toda vez que uma criatura Com poder Ou resistência É maior do que a dele Entre campo de batalha Ele ganha o marcador Mais um mais um E quando ele Evolui Você cria um token Que é uma cópia dele Isso aqui é É Isso aqui é forte Isso aqui é bem roubado Porra Gostei disso aqui Isso aqui é o velho Ameaça guia de cadáver Custo 4, 4, 4 Se um ou mais marcadores Fossem colocados Uma criatura Você coloca o dobro Blutfly Swarm Custo 4, 0, 0 Voar Entre campo de batalha Com 5 marcadores Se dano fosse causado A ele Enquanto ele tiver O marcador Você previne todo o dano E remove aquela quantidade De marcadores dele E aí dá A cada jogador Um red counter Para cada marcador Mais um mais um Removido dessa forma Lily Bowen Custo 4 Vigilância Entre campo de batalha Com 2 marcadores Mais um No começo Você dobra o número De marcadores Nela Seu poder For 16 ou menos Do contrário Você remove Todos Menos um marcador Dela E aí você Ganha um de vida Para cada marcador Removido dessa forma Então é basicamente isso Vai botando Vai dobrando Ela entra com 2 Depois vai ter 4 Depois vai ter 8 Depois vai ter 16 Aí na próxima Tendo 16 Ih não mano Ela Se é 16 ou menos Ela vai a 32 É isso? Ela vai a 32 Quando ela chega A 32 de vida Você tira todos Menos um E aí você vai ganhar 31 de vida Cara É uma carta Que se ficar na mesa Ela escalona muito Tipo Mano E é isso E te dá muita vida Pô Ganhar 31 de vida É uma parada absurda Ainda mais tendo um bicho 16 16 Batendo vigilância Tá ligado? Na volta bate 32 Depois ganha 31 de vida Forte Night King Ambosure Custa o 444 O ar de 2 Quando ele entra em campo de batalha O jogador alvo Ganha 4 red counters E ele não pode ser bloqueado Enquanto o jogador É Defensor Tiver um red counter Legal Boa Demaster Outro Demaster Já saiu um Demaster Ano passado É Em Doctor Who E agora temos Demaster Transcendent Problemas De se trazer Universes Beyond Confundir a galerinha Com relação a nomes Isso eu vejo como um problema Custo 424 Esse aqui deve ser o comandante secundário Tá guys? Porque Tem as 3 cores do deck Ele entra em campo de batalha O jogador alvo Ganha 2 red counters Vira e coloca uma criatura De um cemitério Que foi milada Dessa forma No campo Não Dessa forma não Nesse turno No campo de batalha Sobre seu controle Sobre seu controle Ou seja Em qualquer cemitério Se for um Não Ela vira um mutante Verde Com base de poder 3-3 Cara Forte isso aqui Em Forte isso aqui Em Sei lá É Porque uma Sei lá Se esse cara aqui Eu acho que não é até Um comandante melhor Em Galera Deixa nos comentários aí O que vocês acharam The Master Ou Wise Mothman Eu tô achando que The Master É um comandante melhor Pra esse deck Do que O Do que o The Moth Mas Talvez não Não sei Não sei É isso Young Deathclaws Custo 4 4,2 Ameaçar Cada criatura No seu cemitério Tem scavenge O custo de De scavenge É igual Ao custo de mana Exila a criatura Com o seu cemitério E paga o seu custo de mana Coloca o número de marcadores Mais ou mais ou igual Ao poder daquela Na criatura alvo Tá Beleza É isso Você exila uma criatura Do seu cemitério Paga o custo de mana E coloca o número de marcadores Na criatura alvo Beleza Marcos Muted Mayor Custo 5,4,4 Vigilância Atropelar Toda vez que uma criatura Que você controlar Causa um anti-combate É um jogador Você compra a carta Se aquela criatura Tem um marcador Mais ou mais um Se ela não tiver Você bota o marcador Mais ou mais um nela Bom Tá Bom esse Marcos Mirilurk Queen Custo 5,4,4 Vigilância Quando entra em campo de batalha O jogador alvo Ganha dois marcadores de red Toda vez que uma ou mais Cartas de não terreno Forem colocadas No cemitério Do topo do grimório Você compra uma carta E coloca o marcador Mais ou mais um Na Mirilurk Queen Essa habilidade só triga Uma vez A cada turno Meio 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 bad Mas ok Alpha Deathclaw Custo 6,6,6 A ameaça Atropelar Quando ele entra em campo de batalha Ou vira monstruoso Destrói a permanente alvo E você paga 7 Pra ele ficar monstruoso 4 Cara Assim Sendo muito honesto Não tem sinergia com baralho Isso Tipo É só uma sinergia de marcador E você vai pagar 6 manas E depois mais 7 Faz as contas aí Dá o que? 14 Não 13 Dá 13 manas Pra você ter um bicho 10 10 E destruir uma permanente Sabe? É Cara Eu 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 não sou fã de cartas Assim Pra ser muito honesto Isso é uma carta de É Aquela típica Carta de power level Mediano Tá ligado? De Ah Commander É Pré montado Sabe? Enfim Às vezes dá vontade Às vezes é melhor Porra Sei lá Botar uma carta com impacto Maior Do que esse tipo de carta Mas é Aí Eu acho que também É uma questão de visão Também de jogo Etc Screeching Scort Beast Custa 6,55 Voar e ameaçar Quando ele ataca Cada jogador ganha Dois red counters Toda vez que um ou mais Não terrenos Foram colocados No topo do Grimora Cemitério Você cria aquela quantidade De zumbis 2,2 E você faz isso Uma vez por turno Isso aqui é legal também Tá? Isso aqui é bem legal Strong The British Tespian Custa 6,77 O ar de dois Toda vez que ele recebe dano Você ganha 3 red counters E coloca 3 marcadores No strong Você ganha vida Ao invés de perder Vida da radiação Muito bom também Muito sinérgico Agent Frank Horrigan Custa 7,8,6 Atropelar Ele tem indestrutível Enquanto Enquanto ele atacou Nesse turno Então se ele atacar Nesse turno Ele tem indestrutível Toda vez que ele entra Que o primeiro batalhão Ataca Você prolifera Duas vezes Pesado né Custo 7 Mano Custo 7 Ele faz o Proliferar duas vezes Quando entra Então já causa É custo 7 Prolifera duas vezes Então se morreu Você pagou 7 Pra proliferar duas vezes Se ele fica vivo Na volta Você tem um 8,6 Batendo indestrutível E proliferando duas vezes de novo Eu acho que é honesto Pra habilidade Sabe? E tem um Lumbering Mega Sloth Custo 12,88 Essa mágica custou Um a menos Pra cada marcador For each counter Among players And permanents Eu acho Aí teria que ver Certinho Tá? Aqui não diz Pra cada tipo de marcadores Entre players And permanents Então por exemplo Se fosse tipo de marcadores Você poderia ter 5 criaturas Com marcador mais um Que só iria contar 1 Porque é um tipo de marcador Agora como não tá dizendo isso Pra cada marcador Entre criaturas Eu entendo Que se você tem 3 criaturas Com marcador mais um Mais um E 2 jogadores com red counter Então ele custa 5 a menos É o que eu imagino Que seja Talvez não seja assim Porque também Magic Magic adora Contradizer O fácil E ele entra em campo De batalha virada E tem Atropelar Ok Achei Perdão do trocadilho Achei meio preguiçoso O design dessa carta Tipo Porra mano É uma carta que eu tiraria Do deck assim Sei lá velho Sei lá Vamos pras mágicas né Busca langínco Pra fazer a gente Rampar É Drink contaminado Nossa outra barata ali Pelo amor de Deus Paga x Uma azul e uma preta Compra x cartas E aí você perde Metade de x Não pera Ah não Você ganha Metade de x Red counters Arredondado pra cima E é uma estanta Caralho Até babei mané É uma estantanha Pô boa carta hein Paga 2 só E compra x E ainda ganha Red counters Que é uma coisa boa Eu só odia Essa barata Meu Deus Crescimento exuberante Mais um Mais um ramp De custo 2 Mutação de biomassa As criaturas que você controla Até o poder Residência x Até o final do turno É meio que um finish Isso aí Se você tá com Sei lá 5, 6, 7 criaturas na mesa Bate com tudo E deixa a resistência básica Delas 4x4 Ela é cheia de marcadores É uma agulha legal Nuclear Fallout Custo x Preto preto Cada criatura Ganha 2x Menos x Menos x Até o final do turno E cada jogador Ganha x red counters Legal também Uma globalzinha interessante Chamada inspirador Compra uma carta Para cada criatura Com marcador mais um Mais um E ganho destrutível Uma proteção boa Cultivar Para dar aquela rampada Mutational advantage Custo 3 Instantânea Permanente se controlar Com marcadores Ganham hexproof indestrutível Até o final do turno Previne todo o dano Que seria causado Aquelas permanências De turno E prolifera Muito boa Essa carta Esse inclusive É o tipo de carta Que eu acho Que é Uma carta ótima Se você tiver Qualquer tipo de deck De marcadores Que tenha Azul e verde Pode ir para cima Dessa carta Que ela Assim como Chamada inspirador Que para mim É uma Stepple de decks De marcadores O que é Stepple? São aquelas cartas ali Que tipo Mano São Super Necessárias Não que você seja Obrigado a jogar Não existe isso No commander casual Você não é obrigado A jogar com nada Mas existem cartas Que são super Recomendadas É isso Então uma Stepple É uma carta Super recomendada Então Chamada inspirador É uma delas E agora Mutational Mutational advantage Putrificar Maravilha Instantânea Destrói Artefato Criatura Atomize Custo 4 Destrói A permanente Não terreno E prolifera Muito bom Muito bom É tipo Tem uma Que é a preta e branca Que faz a mesma coisa Só que não prolifera Exila A permanente Não seja terreno Harmonizar Comprar 3 cartas É Assim Eu particularmente Não sou fã De harmonizar Eu prefiro Que se tenha Num deck Uma forma de você Recorrente De você Comprar cartas Esse deck Tem preto E azul Então não é Difícil Fazer isso O verde Realmente É uma cor Bem difícil Sim É Bem mais difícil De se comprar Cartas Igual o azul E o preto Mas Harmonizar É um feitiço Custa 4 Eu não sou fã É Dá pra deixar No deck Obviamente Ainda mais Se você não quiser Ter dor de cabeça Com Enfim Melhorar E etc E tal Mas também É uma carta Que pô Dá pra ir melhorando Aos poucos Dependendo do budget Que você tiver aí Pra investir Redstorm Ele tem Storm E prolifera Custo 4 Então isso aqui Você vai basicamente Usar Ai cara Essa é uma carta Que ela pode ser Tão boa De vez em quando Mas pode ser Tão perdida Em outros momentos Sabe Você pode É uma instantânea Então você pode Aproveitar o momento Que seus oponentes Conjuraram 1 2 3 mágicas Você joga isso aqui E você prolifera 2 3 4 vezes Ela é muito boa Se você paga 4 E proliferar 4 vezes Ela é muito boa Mas enfim É isso Terei que jogar Um pouquinho melhor Baixas de guerra É essa carta É essa carta Que é o que me vem Na cabeça Quando eu vejo É Quando eu vejo Esse cara aqui Tá ligado E aí tudo bem mano A gente tem um deck Que tem esse cara E aquela carta lá Beleza Tudo bem Aí eu Ok Tá ligado Mas se você quiser jogar Com mais destruição Com mais remoção Com mais controlezinho De deck De jogo e tal Dá pra botar outras coisas Dá pra substituir Aquele cara lá E procurar coisas legais Igual baixas de guerra Cara Baixas de guerra Pra mim é maravilhosa É custo 6 E você escolhe um ou mais Destrói artefato Criatura Encantamento Terreno E plenizol Que cara Ela lava Passa Cozinha E é isso Sabe A gente tem Sentir sentido Você pode Devolver até 2 Cards de criaturas Do cemitério Pra sua mão Ou Você pode Colocar 2 Marcadores Mais um Mais um E uma criatura Que você controla Em seguida Dá Menos 4 Menos 4 Pra geral É uma carta Bem honesta Bem Sinérgica Com esse deck Tá ligado É E aí vamos Pros artefatos Anel solar Famoso Gancho de contágio Quando entra Coloca o marcador Menos ou menos Na criatura Alvo Paga 4 Vira prolifera No Kanuki Custo 2 A criatura equipada Tem mais 3 Mais 0 Intimidar Só pode ser bloqueada Por artefatos Ou criaturas Que compartilham Uma cocoela E toda vez que a criatura Equipada Ataca Até o final Do turno Do jogador defensor É Aquele jogador Ganha 2 headcounts Toda vez que ele Conjura uma mágica Ok Toda vez que a criatura Equipada Ataca um jogador O jogador defensor Até o final do turno Dele Toda mágica Que ele jogar Ele ganha 2 red counters Legal Power Fist Custo 2 A criatura equipada Tem atropelar E toda vez que essa criatura Causando combate Ao jogador Coloca aquela quantidade De marcadores Mais um Mais um nela E equipar 2 Boa também Pra esse deck Porque tem várias criaturas Que não tem evasão E você quer causar dano Porque tem vários triggers De causar dano E fazer alguma habilidade Cinetizinho arcano Ramp Talismanzinho Ramp Outro talismanzinho Ramp E mais um talismanzinho Ramp Novamente Parabéns ao Wizards Continuem reimprimindo talismans Até que eles fiquem Eles já estão num preço Bem honesto Talisman antigamente Era 10, 15, 20 reais Já teve talisman Custou 30 reais E agora os talismans Estão tudo Por volta de 5 reais Ou menos Então começou a estar Num preço justo Pra uma carta de commander Sabe A gente vai ter Strength Bubblehead Adicionar uma mana De qualquer cor Ou paga 3 Coloca X marcadores Na criatura alvo Onde X é o número De Bubblehead Que você controla Só pode ativar Como feitiço A gente vai ter Recon Craft Teta Que isso Wizards Recon Craft Teta Custo 4, 4, 4 Voar Quando ele entra em campo de batalha Você cria um alien É E coloca o marcador mais um Mais um no alien E aí Quando o Craft Teta Ataca Você prolifera E pra tripular Tripular ele Você tripula por dois Mas achei Meu porra Né Você coloca o marcador mais um Mais um Você tinha que botar dois marcadores Pra pelo menos A porcaria do alien Tripular a teta Né Pô mano Aí é que eu falo Que de vez em quando Os designers da Wizard Eles Pô Fumam Nescau estragado Tá ligado Não é possível Mané Não é possível Tá ligado Ah não Aí seria muito forte Porra velho É um fucking veículo Tá ligado Pô Ele tem que se Dar um jeito Tá ligado De se tripular Porra Pelo amor de Deus Assim Com todo respeito Pelo amor de Deus Escamas endurecidas É velha conhecida Aí né Que se uma ou mais marcadores Seriam colocados Uma criatura Coloca mais um Ramo evolutivo Custo três Se uma ou mais marcadores Seriam colocados Uma criatura O vez disso São colocadas Aquela O dobro daquela quantidade Beleza É Sanidade corroída No início da etapa final Jogador encantado Pô Eu amo essa carta Essa carta foi o meu Um dos meus Se não o meu primeiro Um dos meus primeiros Previews Exclusivos Que a Wizards Me mandou Eu amo Amo essa carta De paixão Tem vídeo aqui no canal Sobre essa carta Se eu fosse Você até procuraria depois Procura aí no canal Sanidade Corruída E assiste esse vídeo Esse vídeo saiu na página Oficial da Wizards Na época Na página gringa Da Wizards Sabe Mas o que eu não gosto Dessa carta É que ele encanta Um jogador Sabe Se fosse todos os oponentes Se fosse todos os jogadores Inclusive com a gente É No início de cada etapa Afinal o jogador encantado Coloca x card Do topo do grimório No próprio cemitério Sendo x O número de cartas Colocadas no cemitério De qualquer lugar Nesse turno É isso Você tem um alvo só Sabe Cara eu amo Sanidade Corrida Mas eu não gosto De ela no Commander Projeto Guardião Ó É o que eu estava falando Sobre draw É isso Esse é o tipo de carta Que você quer no seu deck Toda vez que uma criatura Que não seja token Entrar em campo de batalha Sobre seu controle Se ela não tiver o mesmo nome Que outra criatura Que você controla Você compra uma carta É esse tipo de carta Que a gente quer no deck Para ter draw recorrente Struggle for Project Purity Custo 4 Quando entra em campo de batalha Você escolhe Irmandade Ou enclave No começo Se você escolheu Irmandade No começo Da sua upkeep Cada jogador Cada oponente Compre uma carta E você compra uma carta Para cada Carta comprada Dessa forma Meu Deus do céu Isso aqui é bom Se isso aqui Entra no começo do jogo No começo da sua Upkeep Cada oponente Compre uma E você compra Três Mais a do turno Quatro Isso é muito bom Por quatro manos Se você está comprando Três cartas a mais Por turnos É muito bom Ah Thiago Mas está dando carta Para o oponente Pô beleza Se você estiver jogando Em um nível Pré montado Mano Beleza Tu está comprando Três cartas a mais Do que eles Tá ligado É isso Agora Dependendo do nível Dos decks ali Pode ser um Grande problema O enclave Diz que Toda vez que o jogador Ataca você Com umas criaturas Aquele jogador Ganha duas vezes Aquela quantidade De red counters Cara Aqui Eu não Tipo mano Eu escolheria 100% Das vezes Brotherhood Eu acho que Brotherhood Essa carta é muito boa Na moral Muito boa Custo quatro Brotherhood E na tua manutenção Pô Se ela veio no começo Do jogo ali Né Obviamente se ninguém Morreu ainda Você vai comprar Quatro cartas Sabe Tipo as três dos oponentes Mas a sua do turno Pô surreal Muito bom Muito bom Adorei Maré inexorável Custo cinco Toda vez que você conjura Uma mágica Você prolifera Eu tô achando Que esse deck Ele tem Muito Proliferar E talvez Até Até mais Do que deveria Eu não sei Se sou fã Dessa carta Só porque Ela só tem Esse objetivo Que é fazer Proliferar Tem várias Outras cartas Que fazem isso Eu preferia Colocar Mais ameaças Ou mais Proteções No deck Saca O Walter 87 Custo cinco Você ganha controle Da criatura alvo Que não seja Mutante Enquanto você Controlar O Walter 87 Depois você coloca O marcador Mais um mais um Na criatura alvo Que você controla Ela vira um mutante Em adição Dos outros tipos No três Você compra Cartas igual Ao maior poder Entre os mutantes Que você controla Ok Walter 12 Cada jogador Ganha três Red counters Depois você cria X zumbis Mutantes Onde X é o total De número de red counters Entre jogadores Isso é bom E depois você bota O marcador mais um mais um Em cada criatura Que você controla Que é um zumbi Ou um mutante Acaba que esse deck Ele é quase um deck De Tipal Tipal De De zumbis E mutantes Olha Inclusive Vou destacar aqui Nos encantamentos Amaré inexorável 44 reais Projeto guardião 27 E ramo evolutivo 51 reais São três Ótimos reprints Muito bons Para esse deck Apesar de eu não ser Fã da maré E talvez eu esteja Sendo só preconceituoso Talvez essa carta Seja muito absurda Nesse deck E depois de jogar Eu posso mudar De opinião Mas ela solta Eu fico pensando Cara Sei lá Enfim Não sei Talvez eu Trocasse isso Por uma outra carta Ou que me desse Draw Ou que me desse Uma proteção Ou que fizesse mais ameaça Apesar de que Um proliferar Nesse deck Também É uma grande ameaça Sobre base de mana Gente Não acho que vai ser Grande diferença Aqui Não vai ser Grandes coisas Do que a gente Já está vendo Nas últimas duas A base de mana Era bem Modesta Bem honesta Para ser sincero Eu não vou dizer Modesta Porque eu acho Que modesta Ela talvez Não seja boa Eu acho que Elas são honestas Elas não são Ótimas Elas não são Maravilhosas Mas elas são honestas Elas tem Cartas boas Ela não é Rica Não é que ela Não possa melhorar Mas ela poderia ser Muito 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 pior O que eu estou Sentindo falta aqui É de um Bojuka Bog Pô Não ter um Bojuka Bog Aqui É um Absurdo Tá Absurdo Absurdo Assim Pô Surreal Cara Aí Aí Pô Fica um ponto Pô Negativaço Até porque Bojuka Bog Mano Vem esse Lodassal Mortuário Podia ter vindo Bojuka Bog No lugar disso Bojuka Bog É aquela cartinha Stepple Para Commander Para quem joga De deck preto Cara Normalmente tem Bojuka Bog No deck Bojuka Bog É o terreno Quando entra Você exila Um cemitério Alvo Do jogador Alvo Então não tem Isso aqui Para mim Não é que você Estragou o deck Tá Só para vocês entenderem Não acho que o deck Ele é horrível Porque não tem Bojuka Bog Mas a falta Do Bojuka Bog Me deixa Extremamente Tipo Cara Abismado Porque não faz sentido É um deck Que você está milando Os outros jogadores Você quer um Bojuka Bog Para o momento Que você precisar Exilar alguma coisa Do cemitério Exilar um cemitério Sabe Dito isso Gente Eu gostei do deck Tá Eu vou ser muito honesto Com vocês Para quem me acompanha Um tempo Já sabe disso Mas eu sou muito Preconceituoso Com decks De marcadores Por que? Porque é um tipo É uma mecânica Recorrente É um tipo de deck É um tipo de arquétipo É uma mecânica Muito recorrente Em pré-montados E cara Eu sou um pouco Eu tenho um pouco De cansaço Desse tipo de mecânica Porém Porém Quando essa mecânica Ela vem aliada A algumas novidades E nesse deck Eu diria que são Duas grandes novidades Eu acho que é a questão Do Red Counter Do Rad Counter Que eu achei Bem maneiro Esse Rad Counter E aliado A você ter Uma subcategoria Desse deck Que é um tipal De mutantes Com zumbis Então mano É Para o Magic em si Isso não faz muito sentido Mas cara Para o Provavelmente Para a Lore Para Do jogo Do Fallout Isso eu acho que Deve estar encaixando Perfeitamente Sabe E eu gostei Desse subtema Então assim Acredito Não acho que esse deck Está muito acima Do nível dos outros Na verdade Eu acho que Eu vou ser honesto Com vocês Cara Os três decks Que eu vi até agora Eu acho que os três decks Estão no mesmo nível De verdade Em todos os sentidos Sabe De qualidade De mecânicas De power level Me parece que os três Estão bem 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 próximos Ali no mesmo nível O que diferencia Para mim Os três até agora É a questão De gosto Tá De gosto Então para mim Eu acho que Em questão de gosto O The Wise Esse Mutant Manace O Ameaça Mutante Para mim Eu acho que está Um pouquinho ali Acima Talvez em primeiro lugar O deck do Cesar Logo abaixo Assim Não muita diferença Acho que ali em segundo lugar Mas bem próximo Esse deck Marduzinho do Cesar Eu gostei bastante E para mim O que está Por enquanto Em último lugar Que é o que eu menos gostei Mas assim Não por achar o deck Ruim em si Mas por esperar Mais Eu acho que os outros É... Os outros assim Eu não esperava tanto E eles atingiram Minhas expectativas Esse daqui Eu esperava mais Sabe E ele não atingiu Minhas expectativas Então por conta disso Ele está na minha ordem De escolha De preferência Um pouco mais embaixo Eu por exemplo Não pegaria esse deck Se eu tivesse que Ah Thiago Você tem que escolher Um ou dois decks Para comprar Dessa coleção O Dogmeet Não seria Um dos escolhidos É isso Essa é a minha opinião Espero que vocês tenham curtido O vídeo até aqui Ainda falta Analisar um deck Que é o último deck E que é o deck Que eu estou com Mais expectativas A lista dele não saiu ainda Aqui na Liga Magic Enquanto eu estou gravando Esse vídeo Assim que sair Eu vou gravar um vídeo E lançar para vocês Que é o deck de energia Eu estou muito ansioso Eu sinto que eu tenho A probabilidade muito grande Muito grande De me... Como é que fala? De ficar... De me decepcionar Igual eu me decepcionei Com o deck de cachorrinhos Tem uma possibilidade Muito grande Isso acontecer Mas eu estou ansioso E não estou conseguindo Controlar essa ansiedade Eu quero ver logo esse deck Eu espero que seja um deck legal É o deck que eu estou Esperando mais aí Para ver E ficou logo por último Gente Não esquece galera Deixa o likezinho É muito importante Para o meu trabalho Deixa um comentário Do que você achou do deck Qualquer coisa Comenta aí alguma coisa É muito importante Também para o YouTube Indicar esse vídeo Para outras pessoas E também indicar Próximos vídeos para você Porque ele entende Que você gostou Do meu conteúdo E se você não é inscrito Ou inscrita Se inscreve aí no canal Estamos quase batendo 20 mil inscritos Vamos juntos aí Nessa corrente Quem sabe a gente consegue bater Antes do final de fevereiro Tomara Conto com a ajuda de vocês Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Um beijo no seu coração Tamo junto Falou Valeu Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau